Olá, eu sou Michele Bonatti, pesquisadora pós-doutora do Centro Leibniz de Paisagem Agrícola e docente da Universidade de Rimbaudo de Berlim. Após terminar a minha graduação como engenheira agrônoma na Universidade Federal de Santa Catarina, eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e trabalhar num projeto que estudava a adaptação do setor agrícola às mudanças climáticas, especialmente na Bacia do Prata. Esse projeto era um projeto transnacional que envolvia países da Europa e países da América do Sul. Lá eu tive a oportunidade de conhecer o Centro Leibniz e desenvolver com eles uma pesquisa que buscava entender como a percepção dos agricultores às mudanças do clima, às mudanças climáticas, influenciava no tipo de estratégias que eles adotavam, seja tanto pacotes tecnológicos como pacotes tradicionais com sementes crioulas, por exemplo. Essa pesquisa foi, então, encerrada ao final do projeto e, ao final do projeto, fui convidada para desenvolver uma outra pesquisa já aqui no Centro, na Alemanha, com o Instituto. Eu vim, então, para esses três meses de pesquisa e fui, ao final deles, convidada para fazer meu doutorado aqui, fiz meu doutorado aqui. Ao fim do meu doutorado, eu fui convidada, então, a trabalhar nas Nações Unidas e, nesse tempo, nas Nações Unidas, eu pude continuar parte do desenvolvimento, do reconhecimento de diferentes atores no desenvolvimento sustentável. E, ao encerrar o meu trabalho nas Nações Unidas, eu fui convidada a retornar à Alemanha e continuar a minha pesquisa aqui, agora como coordenadora de projetos, então, nesse estágio. Eu acredito que, nessa construção do desenvolvimento sustentável, todos os países têm algo a contribuir, né? Cada país tem a sua realidade e tem algo a aportar nesse futuro novo, né? Nesse futuro sustentável que a gente está tentando descobrir o que é, né? Que ninguém sabe o que é a sustentabilidade em prática, a gente está tentando chegar nela, né? O foco dessa pesquisa se centra em como o conhecimento dos agricultores e das comunidades, dos atores locais, pode ser integrado ou deve ser integrado exatamente no desenvolvimento de alta tecnologia, né? É a partir desse enfoque de pesquisa que nós desenvolvemos produtos para melhor adaptação à mudança climática e para melhorar a segurança alimentar. Sendo brasileira, eu trago uma lente da realidade, né? Uma bagagem cultural de um país em desenvolvimento, né? De um país com várias questões ambientais, com questões de desenvolvimento que precisam ser olhadas e eu acho que eu trago isso como enfoque da nossa pesquisa para que a gente não promova, estando na Alemanha, apenas uma transferência de cima para baixo. Para isso nós desenvolvemos diferentes atividades, oficinas, entrevistas, experimentos a campo e a campo em diferentes países, né? Atualmente temos projetos na Colômbia, na Etiópia, na Tanzania, no Moçambique, no Brasil e esse enfoque de pesquisa faz com que a colaboração com os outros países seja essencial para a gente, né? Não só para a implementação dos experimentos, mas para uma troca de saberes. Então, esse conhecimento dos atores locais, essa lente local, esse conhecimento local é o nosso princípio, não só para o desenvolvimento de alta tecnologia, seja ambiental ou social, mas para o desenvolvimento da pesquisa em si. No Brasil a gente tem uma grande cooperação com a Embrapa, também com a Universidade Federal de Santa Catarina e com essas instituições a gente implementa projetos com um enfoque em desenvolvimento sustentável, especialmente na mudança climática e na segurança alimentar. A minha palavra preferida é Wanderlust e a palavra significa vontade de sair, vontade de arejar, vontade de caminhar, né? Lust é vontade e Wander é caminhada, passeio. E eu gosto muito dessa palavra porque ela reflete bastante um sentimento que é difícil de escrever, é só essa vontade de sair. Principalmente nas ciências, às vezes a gente precisa só sair. E agora, você pode sair. E agora, você pode sair. E aí 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 Tchau, tchau.